A Yasmin Brunet e o MC Daniel assumiram! Agora sim, agora sim. História que a gente trouxe primeiro aqui, porque uma amiga minha viu os dois de tretretetê numa festa. Aí eu contei aqui porque eu sou fofoqueira. Você fofoqueira? E aí agora os dois aí, dá pra dizer que eles assumiram sim. O MC Daniel compartilhou uma notícia que diz que ele estava namorando aí a Yasmin Brunet e escreveu. Meu amor! Eita! Olha lá, ó. E ela também escreveu pra ele, meu coração... Você acha que eles combinam, Renato Lombardi? Vocês acham que eles combinam? Eu acho que sim, viu? É, mas aí ele tem que tomar cuidado porque a sereia é difícil, viu? Ela é... Epa! Basta os amigos dele... Não! Que nem ela fez com o Medina... Não, será que é verdade isso? É verdade, ela é controladora. Será, Fabrula? Você acredita nisso? Super acredito. Tanto acredito que tem pessoas próximas que contam. É mesmo, Fabrula? Porque a sereia, ela é... Sereia? A sereia, ela gosta de... Chama ela de sereia. Sereia? É mesmo. É. Aí ele postou ali, ó, uma foto dela no meio da família dele. Aí ela escreveu ali, ó, meu coração. Então o negócio aí já tá... Já tá... Não, essa começa a ficar séria quando o cara leva a mulher pra casa dele. Olha lá, já levou. Chata pro pai, pra mãe, pra vizinho, pra chata ou não, ele se deu bem, porque ela é linda, né? Ela é maravilhosa. Ela é muito linda. Ela é maravilhosa. Arrasou, Daniel. É isso aí. Não dá. Esse Daniel vai até fazer um rap pra ela. Já vai fazer. Yasmin, você é assim. Eu gosto muito de você porque você... Come capim. Não, errei. Meu Deus, meu Deus. Você... Não. Aí não. Tem cheiro de jasmin, melhor. É, você tem cheiro de jasmin. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí não. Come capim é demais. Vamos lá. Ai, já veio o que veio na minha cabeça. Eu não sei fazer rima. Que isso. Meu Deus do céu.